A parada da SIC no país do Natal não para. De norte a sul os nossos camiões percorreram Portugal e hoje pararam nas escaldas da rainha. Onde a convidada é Luciana Abril. Acordaste muito cedinho de estar aqui. Sim. Mas não te custou nada a sair da cama, pois não? Não. Porquê? Estava curiosa por ver. Por ver o quê? A faridão. Quem é que tu vieste ver? O Pai Natal. E mais quem? A flor. Tu gostas da flor? Estava aqui a fazer. A ver a fariola. Ah, pensava que o gato tinha comida linda. E tu gostas muito a fariola. É, mas o que é que tu gostavas de ver a flor? Não, mas sim. Há no céu uma estrela a brilhar. Minha, dia 24. Como é que vai ser a tua consoada? Parabéns. Vou passar a minha consoada na minha casa nova, com a minha família. E não vou comer bacalhau, não, porque não gosto de bacalhau. Nem eu, nem eu. Faz com o quê? Um pedãozinho de carne, um bicozinho. Parece-me bem melhor. É, não é? Olha, e os presentes? Já compraste os presentes todos ou deixas para a última hora? Última hora. Não tiver tempo. Se tiver tempo. Vai ser complicado. Este Natal vão ter que ser convencíveis comigo. Isso está difícil. E depois no dia de Natal, como é que é? Ah, o dia de Natal é fixa. Acordamos tarde, não é? Coisa que eu já não faço há imenso tempo, que já nem sei o que é isso. Acordamos muito tarde, vamos para a galhoca, é o farrapo velho. Farrapo velho, que é roupa velha. Exatamente, vocês dizem roupa velha aqui. É sítio de misturado. Se que te deu o que eu quis, eu vou cantar este refrão, para fazer-te feliz. Oh, não! Dia 31, o que é que vai acontecer e que as criancinhas não podem perder? Vai acontecer uma surpresa super e per mega refis. Pois é, porque vocês vão poder ver como é um episódio em direto da Floribelo. Ver o que se passa realmente, em direto, na casa do Spirit Generation. Fora o concerto brutal que a Floribela vai dar. É a empreiria, vocês não podem perder. Um santo e um feliz Natal para todos.